e bem galerinha Baby Doge tá fazendo evento né a inaugurar ali o site levar uma galerinha né para clicar lá no site tudo mais comemoração atualização da website Baby Doge principal tá no ar e Baby Doge tá fazendo um evento aí de 500 dólares ou seja retweetar seguir aí Baby Doge comentar uma coisa aí uma coisa que você gosta com Baby Doge então vou comentar aqui new site botar aqui uma hashtag uma tag Baby Doge é isso né não quer demais só escrever quem sabe ganha quem sabe não ganha maioria aí não ganha mas de repente pode ganhar 500 dólares aí Baby Doge atualizou o site agora vamos lá novamente no site atualizado que mudou um pouco ali o fundo da interface adicionou algumas funções basicamente atualizou a utilidade Baby Doge né ele deixou claro aí que houve atualização na parada então começou a agir em relação a isso né algumas coisinhas que pode facilitar o interesse do investidor em relação ao Baby Doge investidor chega aqui já vi aí e o principal né E aí isso aqui para baixo tem as funções na qual vimos mais interessante aqui espero que muitas plataformas que ainda não disponibilizam disponibilizou o Baby Doge estejam aqui em breve né fazendo parte dessa dessa estrada de plataforma de negociação bom para baixo documentação área de votação publicação de ela mas que sempre tem uma uma canjica mas que já publicou é e aqui na área de parceria tem alguns scans aí né outros projetos e vamos falar de muitos projetos aí polêmico que apareceu e sumiu pode aparecer de novo ou não é isso novo site Baby Doge evento rolando alcançou a rapaziada já tem 109 comentários até o próximo vídeo